Capítulo 27 Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso. E foi devolver as trinta moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo... É, eu pequei, entregando a morte a um homem inocente. O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi... E se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram... Ih, isto é dinheiro sujo de sangue. E é contra a nossa lei por esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro... a fim de que servisse como cemitério para os não judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as trinta moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele... e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador. E este o interrogou, dizendo... Você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas, quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus... Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse... Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou... Quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás? Ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus... porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado. Não, não tenha nada a ver com esse homem inocente. Porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão... a pedir ao governador Pilatos... que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então, o governador perguntou... Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás! 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 O que farei, então, com Jesus, que é chamado de Messias? Barrabás! 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 Que crime ele cometeu? Barrabás! 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 Então Pilatos viu que não conseguia nada... e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse... Eu não sou o responsável pela morte desse homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu... Que o castigo da sua morte caia sobre nós e os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador... E reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus. E o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos. E a puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele. E a caçoar, dizendo... Viva o rei de judeus! Viva o rei de judeus! Cuspiam nele. Pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram Jesus para a crucificação. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene. Eles obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas, depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados crucificaram Jesus. Repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus, crucificaram também dois ladrões. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim... Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em três dias. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo... E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou três horas na escuridão. Às três horas da tarde, Jesus gritou bem alto. Essas palavras querem dizer... Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram... Ih, ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram... Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em dois pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficião do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram... De fato, esse homem era o filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram aquelas que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregasse a ele. Então José pegou o corpo... Enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. E foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram. Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse... Depois de três dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia. Para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois essa última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse... Levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram. Puseram um cedo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Para os discípulos deles, nós recebiam esse período. Para os discípulos, o exemplo, mas est courtesy de agências que eles nemоф specialized. Portanto, pode haver bem usado pelo책 do que ele escrito. A Gutiérrez depois... Para os discípulos, nós vamos aceitamentos e feitas específicas. Ou seja... O se espawareranda e deixaram as me. Mediores cic indifferentads retardados. Estamos caindo para trás. Obrigado.